Fala pessoal eu sou Douglas Fala pessoal eu sou a Carla E sejam bem vindos ao Casal de Nobre E hoje vamos reagir a Logan do Henrique Mendonça E não se esqueça de se inscrever no canal Bora pro vídeo O último filme do Logan na morte dele Quando a dama instala Mata dele 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 E dizer eu Então essa é a sensação A sensação de A sensação de A sensação de A sensação de Ele não queria se apegar a menina porque ele não queria que ela se machucasse por isso ele sempre afastava ela dele. Ele deixou ela ir embora porque ela não queria que ela se machucasse porque ela estava com os amigos dela já. Mas acabou que ele teve que ir atrás dela para saudar os amigos dela. Aquela condição dele morrendo. Ele deu uma nota 10. Mesmo que me fez chorar. Ele deu uma nota 10. Muito foda. Ele é muito forte nesse vídeo também. Ele prende você. O Logan é um dos também os melhores que o Dexman. Os que mais fazem sacrifício. E tudo começou por vingança. Ele é o mais antigo também dos Dexman. É, com certeza. O cara é o seguinte. Tudo começou. Todo mundo em volta dele morre. Ele gosta. E tudo foi a vingança para matar o irmão dele. Ele não tinha força suficiente para matar o Dexman. Aí foi lá e fez o perigo do Adamantos. Aí conseguiu a vingança e com a vingança eu trouxe tudo. Ele teve que matar a mulher que ele ama. A Jingwei. Só ele que podia. E até porque o irmão dele era mau. A gente sabe. E foi na real. Isso aí fora que ficou só no Logan do último filme dele. Que foi O Morte. O Adamantos me sobrou a vingança para ele mesmo. Uma coisa que sempre trouxe sofrimento. Acabou o sofrimento. De qualquer jeito. Trouxe a vingança. Mas também trouxe a morte. Vamos dizer assim. Porque a resposta para a vingança sempre é a morte. É. É. Também. Não. Fora o quadrinho mostra muito mais o que o sacrifício que o Logan fez. Tipo. Ele matou vários mutantes. Tipo. Não toca no filme, claro. Mas o. O governo mata um monte de mutantes. No quadrinho. Por causa que. Tem mutantes que tipo assim. Tem um moleque. Eu lembro uma vez que eu li. Que ele. O oposido dele era a radiação. Entendeu? Todo mundo menos de um quilômetro dele morria. Mesmo que ele queria. Entendeu? Mas o moleque era bom. E. Ninguém podia matar ele. Só o Logan. E ele era uma criança. Ele tinha 17 anos. E o Logan foi lá assim. Triste né. Teve. Não teve jeito. Mostra o Logan chegando perto dele. Lá. A pele dele. Saindo. Regenerando né. Matando um moleque a 7 anos. Lógico que não é um science no filme né. E como vários outros também. Que o Logan matou o cara por conta disso. E isso é um falo que ele carrega. Isso tudo. Juntou no peso na mente dele. Que. Ele sempre queria morrer logo. E não conseguia. Por causa disso. E só que ali. Que no final. Que ele conseguiu. O descanso dele. Achar a paz. E conseguiu. Ver a filha né. E proteger ela. Uma filha que ele nem sabia que tinha. Na verdade né. Que nem. Quando ele teve que matar a Jean Grey. Que só ele que podia matar ela. Porque. Quem chegasse perto dela assim. É. Saia a pele assim. Começava a negatar. É. Qualquer coisa ó. E tipo. Toda vez que ela jogava poder nele. Ele começava tipo. Saia a pele dele. Mas ele. Se regenerava né. E começou a chegar. Mais perto dela. Ele teve que matar ela. Ele. E foi bem triste. Essa cena. E voltando a Deadpool. É. Não sei como. Não sei como. Deve ser assim. Em todos os filmes. Tipo. Como. Esse filme. Mesmo assim. Mostra. Não tem. Que tudo traz consequências. Não sei mesmo. O. 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 Mas ele fala muito no negócio. Nos quadros. Nos filmes. Que. Ele sabe. Tudo. Todo poder. Todo poder tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. E esse poder que ele tem. Que é um dos melhores. Que trouxe uma grande consequência para ele. Que foi assim. Não só esse poder dele. Como todo. Tudo que ele faz tem uma consequência. Porque você viu. Aquele negócio. Que ele salvou. Aquele cara lá. Do exército lá. E aí. Depois. O cara. Quis matar ele. Para poder. Ter o poder dele. Por ambição. Exatamente. Por isso. Acabou morrendo algumas pessoas. Por. Por ele ter salvado aquele cara. E fora que ele é um cara. Muito fechado. Sofre calado. É. E isso. Mostra. Tipo. Ele é uma pessoa que. Tanto que. Ele não. Tipo. Ele não sabe. Amar uma pessoa. Tipo. Ele é feito saber. O próprio negócio. Quando descobre ter uma filha. Ele não aceita. Nem a possibilidade de criar ela. Ele não aceita isso. Ele não cresce. Ele não tem como mais. É. É. Tanto. Tanto tempo. Que ele já viveu. Tanta coisa. Que. Perdeu essa parte. Humana. Que ele tinha. Ah. Mas. Também. Porque. Ele sabia amar. Quando ele. Estava morando. Com aquela. Namorada dele. E aí. Toda vez. Ele tinha pesadelos. De que. Estava matando ela. E aí. Foi. Quando. Ela. Seu menina. Ela morreu. No final do filme. E aí. Foi quando. Se fechou mais ainda. Para tudo. Um grande sofrimento. Um grande sofrimento. Um cara que sofreu. Bastante. Um cara que. Ele é tipo. Que cara que. Tipo. Ele foi namorar. Tipo assim. E aí. Vemos ela esvelhecendo. Vemos ela morrendo. Que ele ia continuar. Entendeu? Aí. Não mostra assim. Quantos anos. Ele tinha nessa idade aí. Porque. Entendeu? Pode falar. Que eu esqueci agora. Até esqueci. Como. O bichinho monstro. Ele que mata. O Xavier. Nesse filme. Eu esqueci. Que questão. Passei que. Ele tinha que morrer. O Xavier. Nesse filme. Ele morreu. Nesse filme. Da filha dele. Ele morreu. Parece que ele. Morreu através. Dos caras. Que estavam atrás. Da filha dele. Na hora. Que ele estava fugindo. De lá. Eu não lembro. No caso aqui. Tipo. Eu imagino. Igual o que ele falou. O cara. Com a maior mente do mundo. Com Alzheimer. Imagina o problema que ele causar. E ele deu ruim. É. Mas foi isso gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E comentar. Se você quer que a gente reage algum vídeo. Valeu. Tchau.